Olá pessoal, bem, hoje feirinha da madrugada, várias ruas para que você possa estar vendo uma gama de produto legal, eu vou fazer tipo, eu vou fazer tipo uma lista de fornecedores através de nossos vídeos, então serão vários fornecedores em vários locais, o que eu achar de melhor por aqui estará nessa lista que eu passarei a você. Bem pessoal, e falando em lista, agora dia 30 será lançada a lista de fornecedores do Brás aqui, você pode estar baixando gratuitamente essa lista no site www.brasaki.com.br. Ela é inteiramente grátis, tá pessoal? Então são a lista com 800 fornecedores, todos os fornecedores que você pode encontrar, inclusive tem o pessoal da feirinha da madrugada, e por falar em feirinha da madrugada, tem uma coisa que eu precisaria estar mostrando para vocês novamente, que seria essas pecinhas que eu mostrei a semana passada, e você me pediu o whatsapp, me insistiu para que eu pegasse e mostrasse o whatsapp, bom, eu voltei aqui para pegar o whatsapp e passar a você. Bom, você poderá encontrar essas peças tanto no shopping Brás aqui, como também através do whatsapp, que está aparecendo aqui na tela, dá um toque lá para eles, você pode estar conhecendo um pouco desse produto tão legal, e o conjunto dele, conjunto tá pessoal? Você vai adquirir por 10 reais, são kits de 10 peças, ele vem assim 10 pecinhas, cada peça 10 reais, mas 10 reais é o conjunto, tá? Então você tem aqui um kit com 10 conjuntinhos, uma proposta muito legal para você que está começando o seu negócio, então, quer uma peça de oportunidade para fazer até uma promoção, essa é muito legal. Bom, vamos dar uma voltinha, vamos ver o que nós encontramos aqui na feirinha da madrugada. Bem, agora uns cintos, cintos a 5 reais, você só encontra aqui mesmo, cinto muito bem feitinho, com acabamento bem bacana realmente, as cores neon, já as cores de verão, 5 reais. E aqui vai o whatsapp, você também poderá estar encontrando ele pelo shopping Brás aqui, tá pessoal? Ou você pode estar pedindo pelo whatsapp, ou então fazendo contato direto no shopping Brás aqui. Bem pessoal, verão, aquele conjuntinho de crepinho, uma pecinha leve, uma pecinha bem fluidinha, muito legal, e o precinho dela, quanto fala para a gente, Melissa? Tá 30 reais. 30 reais o conjuntinho? MG e GG. Ok, tem o plus size também, né? Tá 35. 35 no plus size? E para entregar quantas pecinhas? 10 conjuntos. E tá aceitando pix? Tá. Ah, muito bacana. Cartão de crédito ainda não, né? Não, não. Então bacana. Não, não é verdade. Bem pessoal, agora eu preciso mostrar uma bermudinha, uma bermudinha masculina, pois os meninos, eles sempre me pedem uma pecinha masculina e eu nunca acho nessa feirinha. Bom, agora eu achei uma pecinha bonita, com bolso lateral, de bolso traseiro e a 13 reais. Isso é o melhor de tudo, pois é uma bermudinha bem feita, uma bermudinha em várias estampas e bem baratinha. Ele aceita o PicPay, aceita também o, como é que fala lá, o Pix, você aceita aí? Aê, o Pix, então legal, vamos lá pessoal. Bem pessoal, gostei dessa pecinha, olha que bacana. Pecinha em poazinho, muito legal. Quanto o valor? 40 reais. É tamanho MG, ele tem várias estampinhas. Deixa eu mostrar aqui o WhatsApp para você, ele entrega a partir de quantas peças? Dá para entregar quantas peças? Dez pecinhas está entregando, muito bom. Bom, aceita Pix, aqui ou não? Pix, então bacana, vamos lá. Bem pessoal, vocês me pediram, e eu vim atrás daquele vestido Juliette. Aqui o Juliette curto, né? O mais curto, o midi. Ele estava me contando que é quanto mesmo? É 35? Valor. Valor. Que tipo? 35 reais, 3%. Bom, ele tem várias cores aqui, então são essas cores. Ele disse que essa semana está recebendo mais. Mas acredito que quando você estiver entrando em contato com ele, ele já tenha novas cores. E a feirinha é lotada. Feirinha... Muito cheia hoje. E eu atrás daquele vestido Juliette para você. Vamos atrás do vestido Juliette, porque aquele lá, eu gostei, mas não gostei muito. Não vou falar a real. Então eu vou ver se eu acho alguma coisa um pouquinho melhor para você. Bem pessoal, agora achei um Juliette. Mas um Juliette bacana, longo. Aquele que vocês estavam atrás. Aquele que vocês estavam limpidinho. E aqui está ele em várias cores. Olha que bacana. Ele está num viscolinho. Aqui está o WhatsApp para você entregar. Quantas pecinhas? É, acima de 10. 10 pecinhas está entregando. Aqui são as cores do Juliette ou não? Ah, então legal. Tem todas as cores praticamente. Muito legal. O tamanho seria... Tamanho único. Tá. Bom, aqui mais uma vez. O WhatsApp. Vamos dar aquela voltinha. Vamos ver se a gente acha mais pecinhas interessantes. As que vocês mais pedem para mim. Bem pessoal, agora umas t-shirts naquela malha podrinha. Olha que legal está essa pecinha. 10 reais. Uma pecinha muito legal. Em várias cores. Olha que bacana está essa pecinha. Eu vou pegar aqui e passar o WhatsApp para você. Para que você possa estar fazendo pedido. Para entregar quantas pecinhas vai? Acima de 100 reais. Acima de 100 reais ela já está entregando. Então quer dizer, é bem facinho. Uma pecinha legal. Uma pecinha basiquinha. Para que você possa fazer uma promoção. Fazer um diferencial aí na sua loja com uma pecinha de 10 reais. Bem pessoal, agora uns cropped. Cropet. Cropet muito legal. Bem feitinho. Ele está no... Que tecido que está ele? É um crepinho. Ah, um crepinho aqui? Ah, que bacana. É mesmo. Um crepinho amarrado na frente e nas costas. Está muito legal. É o tamanho PMG ou seria tamanho único? É tamanho único. Tamanho único para entregar quantas peças? Quatro peças. Quatro pecinhas? Muito legal. Tem uma variedade de cores bem grande por aqui. Fica aí o toque para você. Uma pecinha barata e bem legal. E eu esqueci de comentar com vocês. Eu estou na Rua Tears já, tá pessoal? Então aqui Rua Tears. Já em várias bancas aqui na Tears. Nós já passamos. Rua Tears lotada. Bem pessoal, agora os vestidos. Muito legal. Gostei bastante. Ele está no viscolinho aqui, né? Esse daqui é um viscolinho. Esse aqui. Tricoline. Esse daqui. Olha o conjunto aqui também bonito. Um viscolinho. Para quantos vestidos? Esse aqui R$ 70,00. R$ 70,00 também um segundo, né? Que seria esse aqui. E esse aqui quanto conjunto? R$ 70,00 também. Então tudo R$ 70,00 aqui. Esse conjunto também, né? R$ 45,00 esse daqui. Olha que legal. Bacana, hein? Gostei. Esse aí também, mesmo preço? Esse já está no viscolinho também. Bom, para entregar quantas pecinhas? Já está aqui de 10. 10 pecinhas. Muito bacana. Você está aceitando Pix aqui? Pix. Cartão não, né? Cartão aceita? Ah, aceita cartão. Que legal. Bom, mas o cartão só presencial, né? Aí só quando a pessoa vier aqui mesmo. Então bacana. Bem, pessoal, agora muito vestido, muitas cores do verão, as cores neon, os vestidos bem fluidos, umas peças bem legais. Gostei bastante. Agora a gente precisa saber do precinho. Me fala aqui para mim, esse aqui para quanto? R$ 40,00. Vamos usar esse longo, quanto? R$ 50,00. R$ 50,00 são todos os longos ou não? Até assim? R$ 55,00. R$ 55,00 o macacão. Vamos usar esse outro aqui. Esse eu vou mostrar assim que aí fica mais fácil de você ver, né? Esse daqui para quanto? R$ 50,00. O vestido, esse aqui, né? R$ 50,00. Isso. Então tá. Aí vamos usar aquele mais curto. Para quanto? Aquele verdinho. R$ 35,00. R$ 35,00. Ele é PMG ou não? Ou seria tamanho único? Tamanho único. Tamanho único. Mas essas outras peças aqui, o que que seria? Tamanho AMG e GG. Ah, AMG e GG. Ah, bacana. Muito legal. Eles todos estão em viscolinho aqui, ó. A maioria, né? Em viscolinho. Acabou de abaixar o piso. Muito bacana. Gostei. Agora para entregar, quantas peças você... 10 passinhas. Muito bom. Aceita Pix? Aceita cartão? Aceita. Muito bom. Cartão também? Olha que legal. Cartão só presencial, né? Sim. Olha quanta cor, gente. Olha. É muito lindo, tá? Olha, esse verão, acredito que vai ser muito legal devido a essas cores. Essas cores neon. Nossa, muito bacana, tá? Esse visual com essas cores todas. Gostei bastante. Bom, fica aí o toque de mais uma banca para você. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se você quer ver mais aqui do canal, deixa a sua inscrição. A sua inscrição é bem importante para nós. Acredito que você também irá gostar dos próximos vídeos. Então, fica aí, esse especial do Terry. De repente, foi praticamente uma lista para que você possa ter vários fornecedores. Eu vou encerrando, pessoal. É o Terry. Brás aqui. Um abraço. Que agora habitou aí, ó. Guaraná, tá? Fica aí, ó.